A Cura de Vida A biodiversidade de alimentos é a chave para conhecermos os segredos da fonte da juventude. Hoje, segundo dados do IBGE, mais de 90% da população brasileira não comem frutas, legumes e verduras como deveriam para garantir uma alimentação saudável. O Brasil está sofrendo um problema de saúde que, em inglês, nós chamamos de double burden, dupla carga de doenças. O que nós temos no Brasil é uma grande proporção de pessoas com desnutrição ou má nutrição. A má nutrição ou a desnutrição inclui a subnutrição nos mais pobres e, sobretudo, nas crianças que moram em favelas e a obesidade nos adultos. A desnutrição afeta todas as classes sociais. Desafio. Como comer bem, independentemente da sua classe social? Os desertos alimentares são áreas onde existe baixo acesso a alimentos saudáveis. Uma região em que o indivíduo tem que caminhar mais de 400 metros para ter acesso a esse alimento é uma área considerada um deserto alimentar. A gente vê muito discurso sofisticado sobre a questão da alimentação, essa imposição do comer bem, mas a gente vive uma outra realidade. A gente está em 2016, mas ainda tem muita criança que não come direito, tem muito idoso que não come direito. Então, isso é muito complicado para quem quer mudar a alimentação também. Hoje, se eu quiser comer um milho, é difícil eu achar um milho. Se você quiser comer alguns alimentos in natura, é muito difícil. Você acha no centro, nas periferias, não. Numa situação assim, o Brasil veio sofrendo processos imigratórios muito importantes, por exemplo, a imigração do norte para o sul, que traz uma coisa que na sociologia se chama de desenraizamento. Eu morava no interior da Bahia, quer dizer, nasci, cresci na Roça. Aí, quando chega aqui em São Paulo, é outra vida, né? Eu trabalhava em loja, a gente não tinha tempo de comer direito, a gente comia muito lanche na rua. O que é que acontece com uma pessoa que come essas coisas? A pressão arterial sobe, aí você fica hipertensa. Eu fiquei mais assim também, meio obesa, por causa do estresse e por causa da alimentação, má alimentação, né? Aí foi quando surgiu esse projeto da horta. O Capão Cidadão é um ponto de cultura alimentar que desenvolve cultura alimentar e segurança alimentar. Através disso aí, a gente conseguiu articular com o colégio do estado para realizar uma horta comunitária com o intuito de trazer um alimento saudável para as crianças que a gente atende. Hoje em dia eu venho tucano. Um tucano em São Paulo é uma dádiva. Eu acredito bastante também nas iniciativas de agricultura urbana, de envolvimento da comunidade com a produção local de alimento, que diminuiriam ainda a utilização de redes de distribuição. A gente vai comer a torta com taioba, cenoura e abobrinha, tá bom? Você ia ver hortas se você saísse aos redores, no Imbu, nesses lugares do interior, né? São Paulo, uma horta. É, o verde no meio do cinza. A diversidade de alimentos também é uma alternativa para a geração de renda, empregos e nutrição. A biodiversidade está na base da civilização humana. A civilização humana se desenvolveu como tal a partir de quando o homem começou a saber usar a biodiversidade, principalmente para a sua alimentação. Falando de maneira mais científica, nós temos que entender que a biodiversidade, ela junta duas coisas. A diversidade entre espécies, que são milhões e são muitas, mas também a diversidade dentro de cada espécie, ou seja, a chamada diversidade varietal. Então, vamos pegar aqui a lista da flora do Brasil, tem 46 mil e poucas espécies. Arredondando isso para 50 mil, se a gente tem 50 mil e 20% do Brasil, tem 10 mil plantas no Brasil, comestíveis ou alimentícia, que não são corriqueiras, não são do dia a dia da maior parte da população, que não faz parte da nossa matriz agrícola, que a gente reúne sobre esse acrônimo cabalístico aí chamado PANC. PANC são plantas alimentícias não convencionais, plantas que a gente pode comer, mas que poucas pessoas usam na alimentação. Na realidade, nesse quintal e no entorno dessa casa aqui, nós temos centenas de espécies de plantas alimentícias, entre hortaliças e frutas. E algumas aqui mesmo, que é uma área de terreiro praticamente, o que a gente tem aqui são as plantas daninhas. Isso aqui é uma verdura que pode ser consumida em salada crua, pode ser picadinha, como se fosse couve, muito azedinha. E do meu lado aqui eu tenho uma famosa vassoura, que a gente usa para barrer casa, mas isso é uma guanchuma. Pois é, aqui encontramos o urtigão, que é uma urtiga, e a maioria das pessoas tem um certo medo. Basta eu pegar uma folha dessa aqui, uma folha jovem, normalmente a gente come ela empanada, ou posso fazer sopa cremosa, caldo verde. E quando você está no mato, numa situação dessa de querer comer um nutriente diferenciado, você pode comer essa folha aqui, que é riquíssima em boro, molibdênio, ferro, zinco, que são elementos que faltam, inclusive, nos alimentos ultraprocessados. Ao contrário dos grandes centros, no interior do Brasil a cultura alimentar ainda preserva conhecimentos ancestrais. Nós estamos aqui no estado do Pará, pertencente ao município de Santarém, que é na reserva estrativista do Tapajarapiuns, e aqui na comunidade de Surucuá. Aqui é uma floresta bastante diversa, tem uma quantidade imensa, uma biodiversidade de espécies, mas no meu estudo nós identificamos 80 espécies de plantas alimentares não convencionais, que as pessoas utilizam e consomem no período que esses frutos estão disponíveis. Tem o cupuaçu, o uxi, a bacaba, o açaí, o jará, o piramuxi, o caranã, dentre outras espécies, né? E a maioria delas, muitas dessas espécies, a gente viu que são daqui, apenas da região do estado do Pará. Uma coisa que eu acho interessante aqui, né, é que a gente não vê crianças desnutridas, né, sob desnutrição. Eu acho que as crianças comem muita coisa da floresta, então acredito que realmente não tem como a gente ir morando aqui e tendo essa disponibilidade de plantas e de recursos, passar fome. Por exemplo, hoje o nosso almoço vai ser peixe assado com farinha e uma salada de punk. A maior parte aqui que a gente consome, a gente coleta daqui do quintal. Isso daqui é a erva de jabuti, cariru do mato. E aqui nós temos a vinagreira, temos o ariá. Nós identificamos 41 variedades de mandioca, entrevistando 30 famílias em 3 comunidades que são vizinhas. E essas 41 variedades estão divididas em 3 categorias, que seriam a mandioca, macaxeira e manicuera. Dá pra fazer a farinha de tapioca, dá pra fazer biscoito, dá pra fazer o beiju, dá pra fazer o tarubá, manicuera, dá pra usar a farinha pra fazer a mujica. A mujica é um prato bastante tradicional nosso, desde criança, né, que você já vai tomando como se fosse um mingau. Aí depois de assado o peixe, aí colocava numa vasilha no prato, ia tirar todas as espinhas do peixe, colocava o alho, a cebola toda. Coloca as folhas, né, cariru, a vinagreira, a maria mole, a cebolinha, a folha da taioba e a favaca. Aí coloca aquela água lá quando tivesse fervendo, aí você pega o peixe, amassa com a farinha e coloca dentro da panela e fica mexendo que faz a mujica. Uma das coisas que mais ajuda a boa alimentação é o fortalecimento da rede social das pessoas, quebrando o isolamento. E o ponto de partida pra o fortalecimento da rede social, que também vai gerar economia e riqueza, é a família. O Guia Alimentar Brasileiro insiste muito que a família volte a comer junto e que a família volte a ter o momento da refeição em família. Por isso, também para a alimentação vale aquilo que vale pra economia e que vale pra geração de riqueza, que é o fortalecimento da rede social. Ou seja, colocar pessoas juntas, se comunicando, se ajudando, colaborando, se enriquecendo e dividindo entre si uma boa comida. Semana que vem, como alfabetizar a alimentação do seu filho? Alfabetizar a alimentação de uma criança é uma das coisas mais fáceis que tem. O grande problema são os adultos. Tive que apanhar muito pra poder aprender. Talvez no pai dá. Claro. Você sabia que a saúde do nosso cérebro depende da saúde do nosso intestino? Uma criança que não come frutas, verduras e legumes compromete a integridade do intestino e a absorção de nutrientes necessários para o bom funcionamento do cérebro, como a memória, atenção, concentração e humor. A biodiversidade é a nossa maior aliada na alfabetização alimentar. A enorme quantidade de alimentos à nossa disposição faz com que tenhamos muitas opções para alimentar nossos filhos. Mas por que eles querem sempre as coisas que não fazem bem? Porque o açúcar é o alimento preferencial do sistema nervoso. O nosso organismo, de todos os animais, é capaz de, reconhecendo nas papilas linguais o sabor doce, já dizer para o cérebro, está chegando açúcar. Tem um estudo realizado periodicamente pelo IBGE, que mostra que 60% das crianças de 0 a 2 anos comem doces. Isso é uma situação gravíssima, pensando justamente nessa faixa etária, na formação do hábito alimentar de um indivíduo para o resto da vida. O Daniel, no começo, que ele tinha de 9 para 10 meses, ele estava com 19 quilos e 400, bem gordinho. Tem estudos mostrando que também a obesidade prejudica o aproveitamento escolar das crianças. Nesse sentido, é fundamental preservar esses primeiros dois anos e não oferecer açúcar. E evitar, eu diria, proibir completamente a presença do doce, porque é um sabor muito atrativo, que facilmente compete com os outros. Desafio. Como alfabetizar a alimentação do seu filho? Alfabetizar a alimentação de uma criança é uma das coisas mais fáceis que tem. Porque as crianças são abertas, elas interagem. Mesmo se uma criança chega aqui já muito habituada ao sabor doce, no contexto, vendo as outras crianças, ela vai se abrindo a outras experiências e a outros sabores. Vamos ver que cor que ela é por dentro? Vamos ver se é verde também por dentro? Olha! Boiaba verdinha por fora e vermelha por dentro, não é? O grande problema são os adultos, que já temos uma visão, que já temos um hábito e que temos mais dificuldade de entender o quão vital é ajudar aquela criança a se abrir a essas novas experiências e a mudar os seus hábitos. Teve muita coisa que eu tive que apanhar muito para poder aprender. Bom, gente, hoje o mestre Cuca vai ser o nosso Manoel. Uma salva de palmas. A gente vai fazer um suco de giló com limão. Quem não fizer cara feia vai ganhar um monte de biscoito. A criança imita o adulto. Ela vai fazer aquilo que ela vê o adulto fazendo. Então, se a gente quer provocar uma mudança de hábito nos nossos filhos, nós precisamos acompanhá-los nisso, né? E comer junto com eles todas as coisas que a gente está oferecendo. Com essa mudança, o Manoel conseguiu recuperar a saúde de Daniel. Hoje ele está com um ano e dez meses, ele está com 18 quilos e 800. Além dele crescer, ele diminuiu quase um quilo e 100 gramas. Se alimentando bem, o peso dele vai se ajustar. Quase todo mundo está achando ele diferente. Hoje o pessoal fica nessa dúvida, se ele está crescendo ou está emagrecendo. Um beijo no pai dá. Tá. A memória do gosto das pessoas, ela é parte essencial da educação. 32 na memória, com mais 8 vezes, vai dar quanto? Vai! Provavelmente, algo que você estudou, não necessariamente você lembra no ensino fundamental, mas que você nunca vai esquecer, ficam gravados na sua memória alguns gostos que naqueles anos você conheceu e que formam referência para o resto da sua vida. Eu tenho 8 na memória, com 8 vezes, vai dar quanto? 16! 16! Desafio. Como melhorar a merenda escolar? O ambiente escolar, eu acho que é o ambiente mais estratégico de todos para se discutir alimentação. Primeiro porque você já garantiu que a criança coma bem em um momento do dia. Segundo, se ela aprender a comer bem, ela vai levar isso para casa. Pode pegar, meu amor. Pode pegar. A escola é estratégica também, porque no caso do Brasil, você pega só a rede pública, são 43 milhões de crianças. Imagina alimentar 43 milhões de crianças. Isso é uma quantidade de recurso muito importante. Se você conseguir canalizar esse recurso de forma correta para gerar uma demanda firme, você cria um ambiente de valorizar a comida saudável. Então, se você faz isso, você gera uma outra coisa, que é fortalecer um lado da comida, que é a cultura. Então, você vai poder lá no Pará comprar comida, que é do Pará e não do Rio Grande do Sul. Em Paragominas, no Pará, a merenda escolar revolucionou a economia local. Quando eu cheguei aqui, a cidade ainda era bem diferente. Aqui mesmo onde nós estamos. Isso aqui era uma madeireira. A polícia chega numa madeireira e a prova do crime está em toda parte. Esse monte, por exemplo, não é um monte qualquer. São cinco metros de pó de madeira. Muita tora foi cortada aqui. Toda essa região aqui era madeireira. Aqui já foi conhecido como Paragobala, né? Quatro carros foram incendiados. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. Quando chegava de noite, chegava assim, tudo só fumaça. E quantos fornos vocês já destruíram na Operação Arco de Fogo? 1.500 fornos foram destruídos. Parte em Tailândia e agora já estamos chegando a 400 fornos aqui em Paragominas. Com a Operação Arco de Fogo, houve o fechamento realmente das serrarias. E aí nós entramos de forma veemente, fazendo o homem do campo acreditar na força da terra. Aí o pessoal partiu para a agricultura mesmo. Isso aqui deu bom. E só tem sete meses, macaxeira. Deixava-se passar um ano, hein? Tava mais de 20 quilos só no pé. Nesse período, a agricultura familiar, ela teve um gol, assim, de 100%. Desde 2009, a Lei Federal 11.947 determina que 30% da merenda escolar deve vir da agricultura familiar, o que estimula a produção e o consumo locais. Tem dia que a gente vende 700 pacotes de cheiro verde, 300 pacotes de alface. Tem dia que é 200. Na época da Semana Santa, a gente vendeu quase 2 mil pacotes de cheiro verde por dia. Não vendeu mais que não tinha. A segurança que a gente tem em fazer a merenda escolar diretamente do produtor para a cozinha é bem mais segura, porque nós temos a segurança de onde vem essa alimentação, de que ela é preparada. Então, a merenda escolar foi uma solução muito importante. O Brasil hoje também exporta tecnologia social em merenda escolar. A solução do Brasil é com comida, né? É arroz, é feijão, é fruta, verdura na escola, frango, carne. Então, a gente ainda não tem isso em todas as escolas no Brasil, mas o caminho que está sendo construído é esse. Hoje eu já tenho o conhecimento de que não é um prato cheio, que é um bom alimento. Depende do que tem no seu prato. Tem muitos tipos de prazer. Tem o prazer na hora que você está comendo, mas tem um prazer muito maior, que é você se sentir bem. Eu tinha aproximadamente 130 quilos. Tomava 5 medicamentos. Hoje, não tem a necessidade de tomar nenhum medicamento. Em 2014, depois de tantos esforços, o Brasil finalmente saiu do mapa da fome das Nações Unidas. Mas no ano seguinte, entramos no mapa da obesidade. A obesidade hoje, que atinge 2 bilhões da população no mundo, quase um terço da população mundial, está numa prevalência tão grande que está começando a alterar as estatísticas de expectativa de vida. Se historicamente, ano a ano, os países foram aumentando a expectativa, hoje esses anos estão diminuindo. Porque você contrai essas doenças crônicas, você tem 19 anos a menos de vida saudável e você tem 8 anos a menos de vida. Desafio. Como garantir a sua segurança alimentar? O arroz com feijão é o que tem de melhor para a boa alimentação. Voltar a comer arroz com feijão seria uma coisa extremamente importante para a população brasileira. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. Desculpe que sou brasileiro, sou bom sertanejo, sou bom lavador. Depois de dois anos de seca, a seca caiu pelo chão. E o agrícola foi a nova plantação. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. No ano de 1974, eu criei com a comunidade este banco de sementes comunitários. É um banco que repassa a semente para as outras comunidades. Foi criado com 10 famílias, hoje chegou a atingir até 150 famílias. Eu chamo dessa semente, a semente da nossa paixão. É uma semente que vem passando de geração em geração. É um patrimônio verdadeiro. Aqui nessa nossa região, os bancos têm um papel fundamental para a melhoria das condições da segurança alimentar e nutricional das famílias. Porque é um espaço onde você tem uma diversidade importante de materiais adaptados e resistentes. Assim como também você tem um espaço de você estocar sementes que vai servir para o plantio, mas também para a alimentação. A gente consegue encontrar vários feijões, várias favas, várias sementes de diversidade de gerimões, milho, quiabo, machismo. Então tem uma quantia muito grande de sementes de hortaliças também presentes nesses bancos, que representam os gostos, os anseios e a forma também das pessoas se alimentarem. Como eu gosto de criar minhas galinhas de capoeira, hoje eu fiquei estando meus colegas com a minha galinha de capoeira, mas eu com feijão. A data de hoje é o feijão moladinho de cacho, umas coisinhas lá dentro, uma jabazinha, um pedacinho do mocotó, um pouquinho do corredor. Os números falam que 70% dos alimentos produzidos na mesa dos brasileiros, vêm da agricultura familiar. Pronto, chega com a vovó, vá com o feijão. Então eles guardam geralmente sementes que vêm dos avós, dos pais, e também nas próprias trocas entre famílias, entre vizinhos que têm esse trabalho. O banco de sementes tem o seu objetivo de solidariedade. Como eu sou apaixonada pelo feijão rosinha, o sementes é da minha paixão. Alguém aqui tem um pouquinho para me dar? Eu tenho. Se meu vizinho aí perdeu a semente, ou por um caso ou por outro não tem, aqui eu tenho no meu banco de sementes, aí a gente vai. Ele não fica sem plantar, ele vai e planta. É isso que a gente ainda continua. E já não só pensando em mim, mas pensando na minha vizinhança, se não fez, eu tenho. E para quem vive nas cidades? O rótulo é a principal fonte de informação para o consumidor em relação ao que o produto está oferecendo. E a informação que a gente tem hoje nos rótulos, ela na verdade representa um direito que já é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor desde 1990. Desafio. O que ler num rótulo? A lista de ingredientes, ela é muito importante e eu entendo que a gente tem que dar mais destaque a ela. Então, por exemplo, se você quer comparar dois produtos em relação ao açúcar, você pode olhar a lista de ingredientes e ver qual a posição do açúcar. Se ele é o primeiro da lista, isso quer dizer que ele está em maior quantidade do que todos os componentes daquele alimento. A lista de ingredientes tem que aparecer de uma forma mais clara, com uma linguagem padronizada, com o mesmo nome para indicar aquele mesmo ingrediente, não 15 nomes para indicar açúcar, 15 nomes para gordura. Isso confunde muito o consumidor. Esse aqui é um produto que já causou reação no meu filho. E eu achava que ele era seguro. E ele passou a noite em claro, ele teve sangue nas fezes. Muitas vezes os alergênicos estão escondidos no meio de tantos ingredientes que nunca vimos e possivelmente nunca veremos. Então eu tive que aprender que caseinato de sódio é leite, que gordura vegetal poderia significar soja, que produto sem lactose não é um produto sem leite, ele é só sem o açúcar do leite. As pessoas com alergia alimentar podem sofrer consequências imediatas de risco à saúde, de risco de morte e até o ano passado a gente não tinha nem uma regra em relação a isso. Por isso, seis mães de crianças alérgicas criaram o movimento Boi no rótulo! Boi no rótulo! Boi no rótulo! Boi no rótulo! e influenciaram a Anvisa na regulamentação de rótulos no Brasil. Bom, isso aqui é um produto zero lactose e que antes da aprovação da resolução pela Anvisa o consumidor podia se confundir e achar que era uma opção segura para o alérgico. Mas aí passou a conter alérgicos, contém leite. Hoje, a gente tem a informação, alérgicos pode conter trigo, soja, leite, ovo, girassol e gergelim. Então no caso, provavelmente, ou o leite, ou a soja, ou os dois fizeram mal, meu filho, e não faríamos se a gente já tivesse essa informação. Então isso foi uma decisão histórica, incrível, que a gente vai usar como precedente para os próximos capítulos também. Saber o que estamos comendo é fundamental, pois se não tivermos tempo para cuidar da saúde, teremos que arranjar tempo para cuidar da doença. Desafio. Como prevenir doenças através dos alimentos? Um benefício também bastante importante de consumir frutas, legumes e verduras, porque esses alimentos, eles são ricos em fibra. Hoje a gente sabe que a fibra, convincentemente, ela protege contra o câncer de intestino, que é um dos cânceres mais incidentes na nossa população. A relação entre intestino e cérebro é uma relação de amizade, colaboração e muita interação. A busca de alimentação mais natural, no início, foi mais para o meu pai que por mim. Eu tinha aproximadamente 130 quilos e tomava cinco medicamentos. Eu baixei a diabetes tipo 2, hipertenso, expressão arterial alta. Aí quando voltei ao médico, eu falei para você, vai ter sérios problemas no futuro e você vai continuar sempre ter que tomar esses remédios e eu vou ter que aumentar o valor do remédio da sua pressão. Segundo o IBGE, 80% dos brasileiros acima de 60 anos sofrem de pelo menos uma doença crônica. comecei a buscar alimentação natural, mais saudável e comecei a ter necessidade de eu cultivar meu alimento. Então, a Alcuta da Vanessa, ele surgiu aí. Começamos a plantar. Comia muito pouco legumes. E hoje, nós não passamos um dia sequer sem comer três ou quatro legumes. Eu era uma pessoa que eu não comia muitas frutas, não comia muitas verduras. Hoje, eu não me vejo sem comer frutas, várias por dia. O meu corpo pede, né? Passei a me alimentar de alimentos vivos e orgânicos. Toda alimentação, ela é saudável. Fritura, nenhuma. Como eu fui beneficiado com isso, de 130 quilos, passei para 90 quilos. Eu eliminei 45 quilos. Eu não tenho mais alergia respiratória, eu tinha faringite, sinusite, laringite. E, mais ou menos, oito meses depois, voltei ao mesmo médico. O primeiro exame a ser feito, reduzi 50% dos medicamentos. O índice da pressão caiu. Um ano depois, fiz todos os exames e não tenho necessidade de tomar nenhum medicamento. Há 2.500 anos, o grego Hipócrates já tinha dado a receita. Que o alimento seja o seu remédio. e o remédio seja o seu alimento. Semana que vem, a sua saúde e a do planeta. Nós passamos a acreditar que é possível o convívio harmônico entre vida selvagem e produção comercial. Geração de riqueza, empregos. Eles não são conflitantes. O que a gente produz hoje em dia daria para alimentar quase o dobro da população humana. Mesmo assim, mais de 800 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. Não é verdade que falta alimento. Nunca faltou e não falta hoje. Falta acesso. As pessoas mais pobres não têm acesso a alimento suficiente e agora o mundo inteiro está com falta de acesso de alimento saudável. O Brasil é campeão mundial no uso de agroquímicos. Há também a utilização de determinados agrotóxicos que já foram banidos em outros países justamente por associação desses agrotóxicos com implicações negativas na saúde, seja câncer ou outras doenças. Mas muitos que são proibidos lá fora ainda são utilizados aqui. E também as empresas têm exerção fiscal. Isso aí estabelece, fortalece, na verdade, ainda mais a venda dos agrotóxicos. Sem dúvida, o solo será a base de sustentação para assegurar o crescimento populacional. Entretanto, o seu uso deve ser associado à conservação e ao aumento da eficiência dos sistemas de produção agrícola. Desafio. Como produzir alimento em larga escala? Existe o estigma sobre a agricultura orgânica de que ela não pode alimentar o mundo. Mas existe um outro modelo que nós desenvolvemos para a larga escala que lança a mão de outros recursos que multiplicam essas potencialidades. E essa agricultura nós chamamos de agricultura orgânica revitalizadora. Nós temos aplicado isso em 20 mil hectares e é possível aplicar-se essa tecnologia em outras culturas. Alguns experimentos que nós já fizemos indicam, por exemplo, que em soja, milha, budão, é possível eliminar-se no mínimo 70% dos defensivos e fertilizantes químicos sem prejuízo à produtividade. Então nós praticamos o controle biológico, criamos inimigos naturais, são insetos que são inimigos naturais das pragas da cana, criamos fungos também, são entomopatogênicos que controlam algumas pragas, mas o mais importante não é o que se faz fora da planta. Nós aprendemos que quando nós alimentamos a planta naturalmente, essa planta ativa um modo fisiológico que permite a ela construir seus tecidos com moléculas de proteínas que insetos, bactérias e fungos não conseguem digerir. Olha a estrutura desse solo, gente. Está um suflê. Esses cupins migraram das florestas para a área de cana e eles lá comiam matéria morta, galhos mortos, folhas secas, transformando a matéria orgânica. Eles vieram pra cá, se organizaram de tal maneira no ambiente que eles baniram o cupim que comia cana-viva. É um princípio homeopático aplicado na agricultura. Cupim contra cupim. É o controle pelo mesmo. O que a gente observou depois de alguns anos, após ter eliminado a queima de cana e defensivos químicos, é que ocorreu uma recolonização do ambiente agrícola pelas mesmas espécies de animais que vivem no solo da mata. Então pássaros, répteis, anfíbios e mamíferos voltaram também a recolonizar e habitar os canaviais orgânicos. Ou seja, uma área agrícola que apresenta onças, tamanduás, capivaras, lagartos, cobras, rãs e pássaros no mesmo nível de um ambiente natural. o que é muito compensador. E quem cuida do nosso canavial, das nossas culturas, é a vida do solo. É ela que nutre e protege. Isso funcionou tão bem que hoje a nossa produtividade é 23% maior que a média do estado de São Paulo. Então, nós passamos a acreditar, e agora comprovadamente, que é possível o convívio harmônico entre vida selvagem e produção comercial. Geração de riqueza, empregos, impostos, quer dizer, eles não são conflitantes. Hoje, vivemos o desafio de alimentar mais de 3 bilhões de pessoas até 2050. Um desafio do tamanho do desperdício de comida no planeta. são desperdiçados 2 mil quilos de comida por minuto. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de desperdício de alimento nas feiras livres do Rio de Janeiro. Desafio. Como cuidar do seu alimento? Aí, o que é o que o Favela Orgânica propõe com o ciclo do alimento? É pegar, por exemplo, uma melancia e fazer quatro ou cinco pratos diferentes. A semente, a gente vai fazer um aperitivo, tá? Com a casca, eu posso fazer um doce, posso fazer um risoto. Com a polpa, eu posso fazer uma melancia grelhada, salgada, que a gente não tem costume. Tá cheirinho bom, hein? Não é porque eu não tenho tal ingrediente que eu vou deixar de fazer outra comida. Por exemplo, com uma banana, com a casca, se eu quiser salgada, eu só desfio a casca da banana e faço uma carne seca com o cebola-arroz. O nosso organismo vai buscar sempre um equilíbrio interno e um equilíbrio também com o ambiente externo. Por isso, é tão importante ao alimentar-se de forma saudável que o ambiente externo seja calmo, seja tranquilo. Porque comida, ela une, ela tem diálogo, sabe? E de uma receita, de um próprio alimento, sai a transformação. Tchim, Tchim, saúde! Há uma correlação muito forte entre o acesso ao alimento saudável e a oportunidade econômica das mulheres. A FAO, órgão da ONU para alimentação, destaca que se as mulheres tivessem acesso aos mesmos recursos que os homens para a produção, as colheitas poderiam ser de 20% a 30% maiores. Somente com essa pequena mudança. Música Sou filha de agricultora, desde quando eu nasci, que eu trabalho na roça mesmo, mas o meu sonho mesmo era vir para São Paulo. Ela sempre gostou de São Paulo, já veio antes e ficou batendo na tecla que vinha morar em São Paulo ainda. O barato foi convencer que eu realmente viesse também. e aí foi através da nossa crise na época que eu acabei vindo parar aqui. Esse era o meu sonho, eu vim para a cidade grande. Depois que eu vim para a cidade grande, que eu trabalhei, passei por uns 10 anos trabalhando com tudo um pouco e vi que eu não estava satisfeita, não era isso que eu queria fazer. Eu quero trabalhar com agricultura, eu quero fazer meus plantios, eu quero voltar ao que eu era antes. Eu larguei o emprego fixo para seguir a agricultura dentro da cidade. E até hoje, realmente, como diz a velha história, não chegou tempo de arrependimento de largar não, porque aqui sim eu ganho bem mais do que eu ganhar no emprego. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar isolada, eu gosto de gente, eu gosto de movimento. Então, dentro da cidade, uma horta dentro da cidade, aqui para mim foi um presente de Deus. Eu trabalhar dentro da cidade que eu gosto, fazendo o que eu gosto, ainda principalmente, levando o produto para outras pessoas viverem melhor. Esse, para mim, é um sonho. O que precisa haver é uma mudança de padrão de consumo. E não é comer menos ou se privar de coisas, é ter muita consciência do que a sua decisão de consumo tem sobre o planeta e tem sobre os recursos desse planeta. Se eu moro em um apartamento, se eu moro em uma comunidade, se eu não tenho espaço necessário para o plantio, que eu tenho em casa pelo menos o meu coentro ou o meu manjericão para fazer um molho, enfim, alguma coisa. Já viu a flor do boldo? Normalmente, um condomínio tem o seu jardim. E a grande pergunta é, por que esse jardim não pode se tornar um jardim funcional? Um jardim de temperos, de ervas, de chá? Isso é possível. Ah, já tem tomatinho aqui. Como você consegue produzir flores para enfeitar a sua varanda, é possível produzir flores que vão enfeitar o teu prato, flores comestíveis, de um grande valor nutricional, por exemplo. Então, pensar em plantar no meio urbano de modo sustentável é pensar também em onde plantar, em como plantar. O vaso de pneu, por exemplo, a gente até sempre brinca falando que ele tem 400 anos de garantia, se quebrar, eu te dou outra. Então, imagina você pegar uma garrafa pet, cortar o meio, virar, aqui embaixo a água, não tem nenhum perigo de entrar nenhum vedor, mosquito da dengue ou coisa do tipo. Uma vez colocada dessa forma, essa planta, por exemplo, ela será irrigada mais ou menos a cada 15 dias. Já não é mais desculpa, você pode ter agora uma horta em casa a partir de garrafa pet. São 200 anos de garantia nesse vazio aqui. Nessa série, conhecemos muitas pessoas que venceram desafios e encontraram o caminho para uma alimentação mais barata, diversificada e saudável. Simplesmente comendo mais frutas, legumes e verduras. Olha que delícia. A fonte da juventude está bem mais perto do que a gente imagina.